Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês aquelas 6 cores de batom mate, líquido mate da Tracta que eu comentei no vídeo de recebidos. Não é nenhuma coleção diferente da Tracta, nenhuma linha diferente. Eles apenas lançaram cores novas e que inclusive fez parte da coleção outono e inverno. Já tá na primavera, a pessoa é meio atrasada, mas o que vale é compartilhar. Vieram um release aqui explicando direitinho. E diz que eles se inspiraram na moda, o qual pede tons de marrom, nude, vinho, rosa queimado. Tons com fundo acinzentado que fizeram tanto sucesso nos anos 90 e voltam com toda a força em 2017 como tendência. Os batons vêm dentro dessa caixinha da Tracta. A embalagem é aquela tradicional tipo gloss e contém 4,2ml de produto. Já vou até mostrar a textura pra vocês, ó. É uma textura cremosa, bem leve. O valor aproximado desses batons da Tracta tá na faixa de 20, 23 reais, depende muito. Semana retrasada eu vim em uma loja no Mercadão de Madureira que tá cobrando 20 reais. É a Lux Bijoux, Lux Makeup, se eu não me engano. Tivem vendendo também nas lojas Renner, só que eu não lembro o valor. Tá nessa faixa de preço. Já comecei o vídeo com uma das cores. Essa cor aqui é a Bonita 33. Não mostrei a aplicação porque já comecei o vídeo com ele, né? Mas vou passar aqui e vou aplicar aqui no braço, ó. Olha, ele é um tom bem intenso, muito pigmentado. Uma tonalidade que eu acho que fica bem em todos os tons de pele. A pigmentação é boa, deixa bem uniforme, não precisa insistir tanto, não precisa aplicar várias camadas. O acabamento dele fica super opaco, você não vê brilho nenhum, fica mate. E nos lábios fica confortável, você não sente os lábios rachando, é ressecado. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho diante desse tempo que eu tenho testado ele. Tô um tempinho com esse batom nos lábios e eu acho que é até interessante já mostrar pra vocês quanta transferência. Ó. Veja aqui, ó. Ele é um batom que transfere. Mas pra vocês terem uma ideia com relação ao grau de transferência, ele transfere menos do que aquele batom líquido mate da Mariana Saad. Agora a gente vai conferir as outras cinco tonalidades. Esse já é o Poesia 36. Já secou, fica bem opaco, bem mate. Ele é um rosinha chiclete, é bem meio, bem fofinho, pra quem gosta de rosinha mais aberto. Também fica uniforme, mas eu sinto que aqui no centro ele dá uma leve manchadinha. Agora vamos entrar nos tons de marrom com fundo acinzentado, que eu acho lindo. Vou começar com amêndoa. Ele é um tom de marrom levemente acinzentado. Ele tem uma secagem bem razoável, não é aquela pasta que você aplica e já fica secona. Ela secando levemente aos poucos. Ó, já senti que tá seco. É um marrom bem acinzentado. Na minha opinião, é um tom que fica bonito você maquiada. Sem maquiagem eu acho que não rola muito. Ele passa uma outra imagem, você passa uma palidez, uma cor de cor 34. Se eu não me engano, vai ser a primeira vez que eu vou usar essa cor. Ele é bem parecido com amêndoa, porém, eu acho que ele é mais fechado. Tá secando ainda, mas eu acho que é parecido, porém um pouquinho mais escuro. Então aqui vocês estão conferindo o licor 34. Bem parecido, como eu disse, mais fechadinho. Um pouquinho mais... Ele é bem cinza, bem intenso, bem diferente. Se eu não me engano, a Ruby Rose tinha uma cor de batom meio parecida com essa daqui. O próximo é o Paris 35. É um nude com fundo meio rosê, meio salmão. Todas as cores, esse daqui é o mais clarinho. Dependendo do tom de pele, ele fica até mais clarinho, fica mais pálido. Pro meu tom de pele, eu achei que ficou bem natural, bem puxado mesmo pra esse tom de boca, assim. Uma coisa que eu tô notando mais ainda, principalmente agora com esse tom que eu apliquei, ele dá um aspecto de lábio aveludado, macio. Deixa eu aproximar aqui. Olha. Esse aspecto assim, meio que mossa, meio macio, que aparenta nos lábios. Por último, pra finalizar, um dos meus favoritos, que é a cor Tulle 37. Deixa eu aplicar aqui. Ele é esse daqui que eu apliquei logo no início, aqui no bolso da minha mão. É um nude com fundo acinzentado, ao mesmo tempo uva. Quanto à textura, eu acho que eu comentei, né? Uma textura bem fina, bem leve. E esse é o Tulle 37, uma das minhas cores favoritas. Aproximei mais um pouco pra vocês verem a pigmentação cinza, como se destaca. Tem uma mescla bem diferentona de uva com cinza. Essas foram as seis novas cores de batom líquido mate da Tracta. Fazendo um resumão, são realmente batons mate com acabamento opaco. Como vocês podem ver, nada de brilho. Possui uma duração razoável. Na minha opinião, eles duram até bastante. Quanto ao grau de transferência, depende muito da pigmentação. Esse, por exemplo, o Tulle que eu acabei de aplicar. Ó, vou beijar aqui pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da resenha, da demonstração das cores dessa linha de batom da Tracta. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Fica aqui no gostei pra saber que você gostou. Se você tem esses batons, se você já testou, compartilha aqui com a gente também sua experiência. Qual a sua opinião sobre eles. Então foi isso, vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!